O MDB luta pelas decisões mais importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia. O futuro com um meio ambiente sustentável. Ouvir as vozes do nosso povo. Pela igualdade. Somos uma vida. Para gerar mais emprego e renda. Pelo Brasil. Construir um amanhã melhor para todos os brasileiros tem o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Feliz é o MDB. Feliz é o MDB.